Você tá ouvindo o podcast enraizando o antirracismo nas favelas, desconstruindo narrativas sociais sobre racismo no Rio de Janeiro. Uma produção e um arte. Olá, eu sou Felipe Belido, sou membro da Educafro Rio e hoje trago para você o episódio Movimento Negro Organizado para uma Educação Antirracista nas Favelas, o pré-vestibular para negros carentes e a Educafro. A ideia da constituição de cursos pré-vestibulares para grupos socialmente desfavorecidos remonta, pelo menos, à década de 1970. Na década de 80 foram criados outros cursos, mas foi só na década seguinte, nos anos 90, que ocorreu uma difusão massiva dessa iniciativa. A expressão mais importante desse processo, que teve caráter seminal, foi o pré-vestibular para negros e carentes, o PVNC. Os PVNCs foram cursos criados e estruturados através de laços de pertencimento e da participação popular, motivados pela solidariedade e pelo voluntariado, tendo espaços de canalização da potência dos sujeitos. De acordo com o professor Renato Emerson, do IPUR UFRJ, o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o PVNC deu lugar a novas formas de confrontar a construção desigual e hierárquica do tecido social. O primeiro núcleo foi criado em 1993, na cidade de São João de Meriti, município localizado na Baixada Fluminense do Estado do Rio de Janeiro. Ainda segundo o professor Renato Emerson, o PVNC constituiu uma rede que chegou a articular mais de 70 cursos pela região metropolitana do Rio de Janeiro. Em pouco tempo, os cursos já se espalharam por outras unidades da federação e a medida já atingia de imediato um número considerável de negros. Quando inaugurado, o PVNC teve um dos seus principais mentores as figuras de Frei Davi Ramim dos Santos e Alexandre do Nascimento. Para esse podcast, conversei com o Frei Davi, que é frate franciscano e há 40 anos luta pelos direitos do povo negro. Atualmente, ele canaliza a sua luta como diretor nacional da organização Educafra, em posição cidadania de afrodescendentes e carentes. Vamos ouvir um pouco da visão do Frei? O senhor pode nos contar como foi criado o PVNC? Fala com alegria que o trabalho foi uma inspiração, foi uma intuição provocada a partir de um encontro de jovens da Igreja Católica, onde eu fui assessorar esse encontro. E lá, um encontro com quase 100 pessoas jovens, negras, quase todas negras, trabalhando para o tema de Deus, de justiça social nessa linha assim. E, de repente, me veio a intuição de perguntar para eles, daqueles quase 100 jovens diante de mim, quantos iriam fazer faculdade. E aí, ele veio um susto, porque só dois iriam fazer faculdade. A partir dali, nasceu em nós a intuição de fazer nascer urgentemente, pré-vestibular, para jovens negros poderem vencer, lutar por o mundo ideal. E aí o trabalho começou. O trabalho foi bem sucedido. No primeiro ano de disputa de vestibular, nenhum passou para faculdades públicas, mas quatro passaram para universidades particulares. E era PUC-Rio. A partir dos núcleos de pré-vestibular, o movimento negro não só institucionalizou, mas inaugurou uma forma embrionária de agir, que comporta envolvimentos múltiplos, tendo como legado a materialização do debate anti-arsista nos territórios de favela. Este objetivo foi alcançado, sobretudo, através da disciplina de cultura e cidadania. Ofertada em caráter seminal, a disciplina envolvia diversos professores com especialidades temáticas diferentes e era ministrada aos alunos, junto a disciplinas como português, matemática e outras. O intuito destes cursos não é apenas preparar os alunos para o vestibular, mas para uma vida de luta pela emancipação, pela promoção social e política de negros e carentes. Em geral, os cursos voltados para a educação popular procuram fornecer, em primeira instância, processo de socialização, onde o estudante pode desenvolver e exercer, em seu território, seus direitos civis, políticos e sociais, ao invés de somente priorizar o resultado do vestibular, que é geralmente o foco dos cursos comerciais. Dessa forma, há o fortalecimento de uma consciência crítica que valoriza uma cultura de participação em que mesmo aqueles que negam política ou o debate racial passam a travar um diálogo com estas dimensões. O impacto que o PNC teve logo de cara foi trazer para o debate pela primeira vez indivíduos que sempre experimentaram a assimetria das relações raciais, um debate que até pouco tempo era limitado a círculos acadêmicos e desmilitâncias dos movimentos negros. Em 1996, os pesquisadores Luiz Carlos Santana e Márcia Contins, também da UFRJ, publicaram um artigo afirmando que essa iniciativa foi consolidada como a primeira experiência efetiva de ação afirmativa no Brasil. Perguntei então para o Frei Davi se ele concorda com a sua perspectiva. O senhor considera que o PNC é a primeira experiência efetiva de ações afirmativas no Brasil? Quando a gente surgiu com o trabalho do pré-vestibular para negros, por favor, não pode obter essa informação. A primeira experiência chamava-se de pré-vestibular para negros. Quando surgiu essa experiência, ela era a única no Brasil, não sabia de nada igual. Existia em Salvador um pré-vestibular da entidade Steve Beagle, só que aquele pré-vestibular da Steve Beagle voltada para negros, mas o negro tinha que pagar por mês um salário mínimo. Então era inviável para o povo amascado que o pré-vestibular para negros tinha como foco. Portanto, a experiência de Steve Beagle existia a cobrança mensal e o salário mínimo. E a experiência do pré-vestibular para negros, a pessoa colaborava com apenas 2% do salário mínimo regional. Ok? Frei, o senhor pode nos contar como foi a transformação de PVN para PVN-C? Bom, assim que o pré-vestibular da dia 17, 23 núcleos, começou a ter reuniões mensais, chamada Assembleia, Assembleias Mensais. E ali então, Alexandre e outros, Alexandre que é negro, e outros professores brancos, fizeram complô, eles tinham que tirar o nome negro do pré-vestibular. Eles tinham uma visão muito frágil do que é ser negro no Brasil, e eles então queriam que fosse pré-vestibular para carentes, coisa assim, mas jamais pré-vestibular para negros. Nessa Assembleia, portanto, onde foi discutida essa temática delicada, e eu, com unhas e dentes, defendia que deveria ser para negros, dava todos os argumentos, porque deveria ser pré-vestibular para provocar, para questionar, para balançar a realidade da sociedade racista brasileira. E, depois de muitas vai e vens, eu faço uma proposta alternativa. Tá bom, se vocês querem, se vocês não dizem, estão preocupados com os carentes, brancos, então, tá bom, vou mudar o nome incluído da palavra carente. Então, em vez de ser pré-vestibular para negros, vou botar pré-vestibular para negros e carentes. Alexandre queria pré-vestibular social, coisa assim, ele queria apagar de vez o nome negro no pré-vestibular. Depois de muito debate, depois de votação, ganhou, então, a ideia de pré-vestibular para negros e carentes. Frei Davi teve outras divergências com as demais lideranças do PVNC, como Alexandre Nascimento, Tonio Dourado e Luciano Dias. Segundo o Frei, as outras lideranças discordavam da posição dele de solicitar bolsas em universidades particulares e de pressionar pela isenção do pagamento da taxa de inscrição nos feis culares. Em 97, o Frei fundou Educafro, onde continuou esse trabalho. Após a ruptura, o PVNC seguiu com seus núcleos na região metropolitana no Rio de Janeiro, enquanto Educafro estabeleceu uma atuação nacional, contando com uma série de São Paulo e cinco polos regionais, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, Brasília, Baixada Santista e Bragantina. Para conhecer um pouco mais o Educafro, vamos conversar com o engenheiro de produção Samuel Emílio, membro da Coordinação Geral da Instituição. Samuel, como você conheceu o Educafro? E o que te estimulou a se envolver com a entidade? Eu conheci o Educafro em uma palestra de um curso de formação de lideranças que eu estava participando. O Frei Davi era o palestrante, ele contou da história do Educafro, da trajetória tanto do Educafro quanto dele. E ali eu percebi que o Frei era uma grande liderança que estava fazendo transformações muito importantes para o Brasil. Para você, o quanto é importante discussão antiracista nos núcleos da Educafro, sobretudo aqueles localizados em territórios periféricos. Quando a gente discute esses temas especificamente naqueles territórios periféricos, a gente percebe que muitas vezes a Educafro é uma das poucas organizações que consegue chegar nesses locais e ter discussões profundas com as pessoas. Muitas pessoas na sociedade têm uma ilusão de que toda periferia é absolutamente conscientizada em relação à raça, classe, gênero, mas o que a gente observa é diferente disso. A gente observa que muitas pessoas elas ainda precisam de discernimento em relação a esses temas e não tiveram oportunidade de estudar, de entrar em contato com referências que podem ajudá-las a desenvolver melhores visões de mundo, que podem ajudá-las a mudar determinados comportamentos preconceituosos. Então, a Educafro muitas vezes é o primeiro contato dessas pessoas com esses temas. Isso é algo que a gente faz com muito amor, com muita alegria, porque a gente entende que as pessoas elas passaram, especialmente nas periferias, as pessoas negras, elas passaram por um processo muito desafiador aí nos últimos anos, nas últimas décadas, na verdade, de serem vítimas da teologia do embranquecimento e acabarem consumindo conteúdos que fizessem com que elas não se conectassem com as suas raízes. Mais recentemente, a Educafro notou que o desenvolvimento de novas tecnologias continuou a reproduzir antigas e persistentes desigualdades sociais. Aqui, novamente, vamos ouvir o Freda V. A grande tecnologia que chega revolucionando o mundo já há alguns anos, a TI, tecnologia de informação, ela é uma proposta nova com vícios velhos. É uma proposta nova com vícios velhos. Ora, aqui no Brasil, hoje, nós, afro-brasileiros, somos 56,2% do povo brasileiro. Somos 56,2% do povo brasileiro. Como desenvolvedores e como programadores, não chegamos a 2%. Ora, então, você está vindo com uma proposta nova, tecnológica e aprendizagem de domínio da vida das coisas com vícios velhos. Qual é o vício? A violenta exclusão do povo negro. Com o objetivo de combater esse desequilíbrio social, em 2018, a Educafro iniciou o projeto Educafro Tech. Este programa dá oportunidade aos jovens negros e periféricos de acessar essas novas linguagens e ferramentas de informática, desenvolvendo profissionais da área de tecnologia para uma atuação profissional antirracista. Seu primeiro resultado foi a construção de uma turma de TI com 32 pessoas, sendo 29 negras e 3 brancas. O grupo respeitou o princípio da diversidade, tendo levado em conta a paridade de gênero e a presença de lésbicas, gays e transexuais. A Educafro Tech está disponível para jovens e adultos das 5 regiões do Brasil. Os alunos recebem conteúdos que preparam para o mercado de trabalho e recebem também aulas de cidadania e de direito constitucional. Ao final do curso, a Educafro conecta os alunos com empresas parceiras que buscam profissionais da área de TI, com formação de artística e qualidade, como é o perfil dos alunos da Educafro. Para entendermos melhor o impacto da Educafro Tech, vamos conversar com Leonardo Marcilino, aluno da iniciativa. Eu queria entender, Leonardo, qual foi o papel do projeto para você? No início de 2020, quando eu tinha terminado o ensino médio, eu comecei a fazer um curso sem pré-vestibular. Acabou que entrou em fase de pandemia e o curso foi para o EAD, formato EAD. Não me adaptei e acabei abandonando o curso sem pré-vestibular. Então, para não ficar parado, eu fui atrás de outros cursos, outras coisas, para me continuar os estudos. Foi nessa hora que meu pai me mandou um vídeo do lado do programa falando sobre Educafro Tech. Eu sempre gostei de tecnologia e sempre quis me aprofundar, mas todo curso que eu encontrava que falava que era 100% de atuar alguma coisa. Então, Educafro Tech foi uma coisa que apareceu assim e realmente era de graça. Educafro Tech é uma oportunidade muito grande para quem quer iniciar na tecnologia, quer saber o básico, ou para quem quer se aprofundar e quer tentar ter um profissional, porque você tem os ensinos para você embarcar nesse mundo, né? Para mim está sendo muito, muito bom mesmo eu ter passado por isso e agora eu estou tendo conhecimento e estou tendo aquela bagagem inicial para eu conseguir encontrar e ter acesso a outros cursos e até futuramente conseguir empregabilidade. Na conjuntura pandêmica, mencionada pelo Leonardo, emergiram também os pré-vestibulares online. A Educafro assumiu a parceria com uma plataforma de cursinho online especializada em preparar alunos para o Enem e outros concursos. Eu, Felipe Belido, como professor de cidadania na Educafro desde 2018 e como membro da Coordenação Geral da Educafro Regional Rio de Janeiro desde 2019, percebo as associações de moradores de favela e de territórios periféricos, indo atrás justamente do pré-vestibular online para os moradores, tendo em vista que muitas vezes a própria associação tem acesso à internet. Percebo também que a Educafro Tech e o pré-vestibular online foram fundamentais em aproximarem o debate antirracista da realidade dos jovens negros de favela e periféricos. Mesmo em condições adversas, a Educafro segue oferecendo oportunidades que visam a exceção dos jovens negros no ensino superior e no mercado de trabalho, sem perder de vista o compromisso com debates sociais e com a prática profissional antirracista. Esse episódio foi autorizado e narrado por Felipe Belido. A ilustração de capa desse episódio foi feita por Davi Amém, música tema por Bismarckx e apoio é edição sonora por Matheus Simões. A edição de conteúdo e a produção final foi realizada pela equipe do Rio On Watch. Gostou? Compartilhe. E para mais coberturas ligadas ao programa Enraizando Antirracismo nas Favelas, acesse o site rioonwatch.org.br. Você vai encontrar textos, desenhos, vídeos e áudios que juntos dão uma visão detalhada, multidimensional e interseccional sobre como o racismo estrutural funciona no Rio de Janeiro. Siga também as nossas redes sociais. O link está no descrição do episódio. Valeu por ouvir e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri